Fala galera, aqui é o Venni, no vídeo de hoje vou tá mostrando pra vocês umas novidades aí antes da atualização, vocês sabem né, a atualização é amanhã e aí vou tá mostrando várias coisas aqui hoje pra vocês hein, fica no vídeo até o final, mas sem enrolação vamos pro vídeo Olha, aqui no servidor brasileiro tem algumas das novidades da nova atualização, é claro que não são todas, mas lembrando aí que são, acho que são as principais né Compre personagens usando ouro, desbloqueie os personagens já no nível máximo, não precisa mais tá melhorando o nível dele pra melhorar a habilidade, ainda bem Novo personagem e despertar, inclusive esses dois personagens terão eventos na nova atualização, muito legal hein Quero tá mostrando depois pra vocês os eventos deles e o primeiro já vai ser até o do Álvaro Personagens com as habilidades reformuladas, ou seja, são totalmente diferentes do que elas eram antes Tem aqui a estrela extra do CS, pra você conseguir por vitórias consecutivas, né, muito interessante também Novo no Battle Royale, colabore com seus oponentes, vai ter chuva de airdrops e missões nas partidas galera Em falar nisso, essas novidades e muitas outras eu fiz no vídeo aí completo de novidades da atualização Também fiz um vídeo a parte sobre os personagens que mudaram aqui E aí se você quer conferir todas, todas, todas as novidades, tá naquele outro vídeo E nesse eu vou mostrar até outras novidades, né, só que é mais pra vazamentos também Servidor em manutenção Os servidores estarão em manutenção no dia 22 do 3, à meia-noite, até as 9 da manhã do horário de Brasília Não será possível entrar no jogo neste período Olha galera, isso foi o que a Garena BR disse Mas alguns outros servidores estão lançando banners e dizendo que o jogo não vai ter manutenção dessa vez A atualização não vai ter manutenção Eu duvido muito porque todas as atualizações teve manutenção Então essa não seria diferente Eles falaram que só basta baixar, né, a nova versão da atualização e jogar instantaneamente Mas eu acredito que isso não vai acontecer não Que vai ter manutenção assim como o servidor brasileiro disse aqui Acho que tudo nesse vídeo já é coisas da nova atualização Inclusive o próximo evento também já é da próxima atualização Que é o novo Escolha Royale com o Conjunto Soldado do Vazio Esse eu mostrei recentemente pra vocês Que essa skin aí eu achei ela muito bonita Lembrou bastante algumas skins relacionadas também à Galáxia aqui e tudo mais no jogo Mas mesmo assim eu achei bem bonito E vai ter também uma recarga galera Eu esqueci que dia que vai chegar a recarga Acho que vai ser no mesmo dia, que é dia 24 De uma machete que também é dessa temática A Garena já tinha divulgado alguns dias atrás E falando em skins novas Temos novidades sobre a marca Chamariz Feliz Olha aí como que é lá dentro da marca Vai ter essa skin ali amarela Já tinha, né, no jogo A do abacaxi não tinha galera Vou mostrar ela agora pra vocês Olha, tem uma skin de privada do nada galera É uma caixa de loot, acreditem ou não É uma skin aí, né Tudo é sempre coisas doidas, né Parece que vai ser essa marca Esse chapéu já tinha no jogo, né Mas ele vai ser adicionado a essa marca Isso daí já não tinha Que é um, sei lá, um short Uma calça de banana galera Basicamente banana Tem a skin do abacaxi Que é o conjunto aí masculino Eu gostei, vai Pra falar a verdade até gostei Da skinzinha do abacaxi Meio que de verão e tudo mais Aí eu não sei Realmente eu não sei dizer o que é essa marca Se é coisas doidas Se é coisas de verão Se é coisas de animais É tudo misturado E olha aí galera Tem algumas imagens De aquelas skins Que a gente tem que votar Pra Garena tá trazendo Depois no jogo, né Os estilos E a maioria são de animais também Tem uma de urso Aí tem uma de fantasma Aí tem uma que é de pato Assim, então Acho que é uma temática doida Enfim Só pra confirmar uma coisa aqui pra vocês Confirmado mesmo Porque ainda tem gente com dúvida O Alok vai ser nerfado sim Na nova atualização Alguns servidores já estão divulgando Tá escrito nas notas de atualização Então não tem mais volta Dessa vez ele vai ser nerfado sim Em vez de ele tá curando de 5 em 5 de HP Ele vai curar de 3 em 3 de HP Por 10 segundos Mas o tempo de recarga também foi diminuído Agora de 50 segundos Que recarregava a habilidade Vai ser pra 45 A única coisa boa desse nerf foi isso O tempo de recarga Mas vai ser nerfado sim Acho que é mais porque A Garena quer que os jogadores usam Outras habilidades ativas Por isso que já Tipo Piorou a habilidade do Alok É bem triste Eu não tava mais usando o Alok E agora que eu não vou usar mesmo Eu vou ter que estar usando Outras habilidades aí Mas vamos estar conferindo Skins que vão chegar Pra Alfaiataria Começando com a skin Do novo personagem Orion Essa daí eu acho que até mostrei Essa imagem ontem pra vocês Mas eu não mostrei Os níveis da skin Então o nível 1 dela Que é o quanto você recebe a skin Você vai melhorando as cores Tem roxo, amarelo, azul E vermelho Que é as cores das patentes Mas parece que não é uma skin evolutiva Mas sim Aquelas skins que você tem que ficar personalizando Eu falei que ia ser evolutiva Mas parece que não é A gente tem que ver Quando chegar no jogo Além disso Temos as skins dos próximos Três passes Temos o passe De abril Que é aquele passe lá Temático A surf A água E também os animais Lá da água E tudo mais Praia Enfim É tudo essa temática Inclusive dá pra ver Alguns itens Vamos estar olhando agora Aqui tem algumas imagens Não dá pra ver os itens Mas tem as imagens Colocadas Dos itens Uma prancha Esse daí provavelmente É uma mochila Aí passando da frente Tem até a skinzinha pet Vai ter skin pet Lá dentro do passe A skin feminina Temos a skin Eu não sei se está na ordem certa Galera Porque vocês viram A skin feminina está no nível 80 A skin masculina no nível 100 Como estava no começo Dos passes Booyah E aí passando Temos uma skin Da P90 Parece que está bem bonitinha Ela Tem efeitos Também Eu acho que são Uns efeitos de peixinho Temos a caixa de loot Do peixe Muito legalzinha Também E acho que só Que dá pra ver No momento desse passe Aí temos Dos outros passes Também O de abril Não de abril não O de maio Se eu não me engano É esse aqui Que é temático A histórias em quadrinhos E tudo mais Dá pra ver melhor Assim Agora A skin masculina É Não sei galera Eu achei que ia ficar legal Será que tá legal Comenta o que vocês acharam Olhando pra essa skin Tá bonita Tá boa Não sei hein Será Eu ainda quero ter 100% de certeza Vendo no jogo E assim que sair esses passes Galera Os itens Tudo mais Eu mostro aqui pra vocês Tá Todos eles Começando é claro Pelo de abril Porque já tá próximo De chegar né Falta 8 dias galera Pra chegar já O próximo passe Então já vou trazer direto Aqui pra vocês Aí a gente também tem O do passe De Junho né Galera Passe de junho Três passes A Garena Já colocou assim No jogo Três passes Geralmente era dois né E esse daí também É uma temática Que eu falei Nossa Incrível né Tipo assim Entre os três Esse daí é o que Na verdade Tinha me chamado Bastante atenção né Mas Olhando agora Não parece ser muito legal Não galera Parece até uma skin Lá do Do Fortnite Não parece Não a skin em si Mais o estilo né Da skin Enfim Vamos ver se Dentro do jogo Vai ficar legal E a gente vai olhar Também o Ouro Royale Ó Tá ali na tela Pra vocês verem Ouro Royale A skin inteira né E tudo mais Vai ser essa né Bem simples O estilo mesmo Do Ouro Royale Galera Poderia melhorar Essa questão Do Ouro Royale Não trazer qualquer coisa Qualquer skin não Sempre parece Tá sendo a mesma skin Sabe Sempre o mesmo estilo De skin galera É engraçado isso E pra finalizar Um novo lobby Novo lobby não Nova ilha de espera Pra vocês verem É na temática Do personagem Orion Do evento Do personagem Orion Só que eu acho Que o primeiro evento Que vai chegar Do personagem Álvaro Tá Que já tem Umas recompensas Grátis aí Eu quero tá mostrando Pra vocês ainda Mas eu vou tá mostrando Em outro vídeo Ainda pra vocês Mesmo que a temática Vai tá tudo Do personagem Orion O primeiro evento Vai ser do Álvaro Mas espero Que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Se você gostou Já vai deixando aí Seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de Ativar o sino De notificações Pra não perder Mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau